Eu acho que eu sei mais ou menos a resposta dessa pergunta, baseado nos comentários que eu ando recebendo. Ou computador, ou laptop, ou tablet, ou sei lá onde você assiste sua aula. Eu acho que eu tenho o Vision Game. Eu já falei essa teoria pra vocês? Que isso, gente? Olha a qualidade dos props desse canal. Ora, 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 nos encontramos de novo. E como vai essa aula online? Como vai o EAD? Como se se concentrar na aula, tirar boa nota, fazer trabalho, fazer prova, uma escola tradicional já não fosse suficientemente difícil, 2020 nos trouxe o EAD. Como é que tá sendo pra você? Foi difícil no começo, agora tá pegando jeito? Foi fácil no começo, agora que tá ficando difícil? Ou sempre foi difícil? Eu acho que eu sei mais ou menos a resposta pra essa pergunta, baseado nas sugestões que eu ando recebendo. Sim, amigos, eu recebi várias sugestões e ideias de coisas pra se fazer na aula online, que já está no ar. O link tá aqui na descrição, 50 coisas pra se fazer no EAD na aula online. Mas não foi suficiente, não, não, não. Vocês querem um tempinho extra, um dia a mais, um dia ou dois. E é por isso que eu estou aqui hoje, atendendo vossas preces e sugestões, pedidos, mil. Regra 9 hoje apresenta 50 desculpas pra faltar aula online. E você já sabe, tem alguma sugestão de lista, vídeo, filosofia de vida? Joga tudo aqui pra mim nos comentários. Se inscreva, claro, por que não? Me siga nas redes sociais pra muito mais bobagem. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo serelepe do EAD. A conexão em casa tá ruim. Meu celular quebrou. Meu laptop bifou. Fiquei sem luz. A plataforma tava atualizando. O meu irmão tava usando celular. Ou computador. Ou tablet. Ou laptop. Ou qualquer lugar que você acesse a sua aula. Eu não ouvi quando tocou o sinal, tocou? Os meus eletrônicos, eles entraram no horário de verão sozinhos. Eu tava nessa aula. Eu só mudei o nickname, só tava com outro nome. Puts, eu esqueci de pagar a internet. Tenho certeza que o link tava funcionando, era aquele mesmo, porque eu não consegui entrar. Acabou meu álcool gel. Ai, sabe o que que é? Eu perdi o ônibus. Acordei agora. Grava você mesmo com cara de conteúdo. Tá. E passa esse vídeo na hora da aula, ali na sua janela. Uhum. Eu derramei refrigerante no computador. Entrou um pássaro na minha casa. Aqui ó, trouxe o atestado. Que dia é hoje? Ai, eu perdi meu celular. Ai, eu perdi meu computador. Meu time perdeu. Eu me perdi. Pera. A gente não tava de férias? Desde março? Fui bem na hora da minha própria live pros meus seguimores. Professor, você que ilude. Ah, eu já assisti essa aula. Tem no Netflix. Na verdade, eu tô pessoalmente na escola. Mas... Pera aí. É... Tá meio diferente. Mas faz tanto tempo que eu não... Vou na escola que eu não sei nem mais onde eu estudo. Pera aí. Onde é que eu tô? Cadê minha máscara? Ai, eu tirei o dia pra saúde mental. Eu tava ocupada fazendo imposto de renda. A internet caiu. Eu caí. Engoli o mouse. Ué, disseram que a aula hoje seria no Discord. Meu gato tava com soluço. Eu tava no Tik Tok. Meu cachorro com meu computador. Tava trabalhando na vacina. É meu aniversário. Como assim? Agora dá licença que eu vou encomendar e devorar um bolo sozinho, pois não podemos aglomerar. Eu tava na plateia virtual do Faustão. Meu celular tava sem pilha. Me quicaram da sala. Meu celular tava no silencioso. Eu não vi quando a aula começou. O Windows. Nada mesmo. Só quem tem sabe. Essa aula é dublada. Não assiste nada dublada. O professor não tava de castigo. Nada de eletrônicos. Faz o quê? Eu sou obediente. Pera aí, eu não tô achando. Que canal que é? Ué, eu já fui na aula ontem. O quê? É aula todo dia? BTS vai fazer live, professor. Sabe como é que é? Noite lá, amanhã aqui. Prioridades, né? Piratas não precisam ir à aula. Pera aí. Não, calma aí. Espera só um pouquinho. Eu não consigo achar meu sapato. E essas foram 50 desculpas, maneiras, situações pra você se livrar daquela aulinha online. Já se inscreveu no Regra 9? Pelo amor de Deus, é só que eu peço. Eu usei uma bandana de pirata aqui hoje. Me siga também nas redes sociais pra mais bobagem. E a gente se vê na próxima lista. Ou vídeo. Ou... Sei lá. A gente se vê na rua, quem sabe? De máscara, usando máscara. Na rua não. Não tô saindo. E você também não devia. Tá meio perigoso ainda. 2020, hein? Eu acho que eu tenho um vizinho gamer. Eu já falei essa teoria pra vocês. Não sei. Do nada ele solta uns gritos. Uns socos. Eu não sei se gamer dá soco agora. Não sei. E assim, uns gritos de noite e madrugada, assim. Às 11 horas da noite o bicho começa. Quer dizer... É gamer, sim. Nossa, mas que bandana rarausa. Parece um chefe de cozinha. Que isso, gente. Olha a qualidade dos props desse canal. Quem diria que eu precisaria de uma bandana de pirata pra fazer uma lista de aula online. Que isso, gente. Agora que eu vou mostrar pra vocês.